Branco na ponta e a outra ponta vai... Dupla carga. Dupla carga com a cor magenta. Vou colocar um pouquinho de água para dar claridade e transparência aqui. Dar transparência. Trabalha, vem para cá. Nessa saída, vocês vão encostar, dar uma leve viradinha, pressiona, vem e faz o lacinho. Carrega de novo, trabalha, deixa eu dar uma molhadinha. Olha que facilidade, abaixou o outro lado. Aqui, o outro lado, vem, dá uma aberturinha para dar mais realidade, pressiona, afina e trabalha a transparência do laço. Finaliza um toquezinho de nó. Só isso aqui. O que é isso? Está aí a nossa lavanda. Vamos colocar o site da Condor. É muito importante a gente colocar o www.condor.ind.br, porque lá tem a agenda dos professores da Condor, né? A Ana me contando que o Luiz Moreira vai para Natal, né? Vai, vai estar em Natal. Fortaleza agora em setembro. Vocês podem acessar o site, depois o Zotan vai dar as datas certinhas. E o nosso querido Mauro de Fortaleza, ele vai para onde? Mauro Martins, gente, vai estar em Teresina, no Piauí. Um lugarzinho que eu gostaria de conhecer. Está até com ciúmes, viu, gente? Mandar um beijo para o Mauro. Ele, que toda vez que vem para São Paulo, traz caju lá da terra dele, né? Aquelas castanhas de caju engorda a gente para variar. Deixa eu mostrar a revista Ateliê na TV, que está sucesso de vendas, hein? Quero parabenizar a todos aí, porque a revista Ateliê na TV está recorde. Em muitas bancas do nosso Brasil, você não encontra mais a revista Ateliê na TV. Para a alegria da Minuano, para a alegria de todos vocês que gostam do programa, que apreciam a revista, que sempre traz para vocês, sempre matérias em primeira mão. Sempre novidade, hein? Fuxico, tem pedra, aqui tem pintura, fuxico, tem pet e colagem. Muitas novidades. Quando for uma banca de jornal, peça, exija sempre as revistas da editora Minuano. E a revista Ateliê na TV, a cada mês, recordes e recordes de vendas. E tem novidade para a edição especial de Natal, mas é claro que eu não posso contar nada. Vou mostrar também a pint e borde com a Lili Negrão, hein? A Lili Negrão, ó, mostrando para vocês mais novidades. Essa aqui já é a número 6 da Lili Negrão, sempre pela editora Minuano, hein? Quando for uma banca de jornal, peça, exija revistas da editora Minuano, que a editora Minuano é sempre preocupada em trazer para vocês muitas novidades. Vamos fazer o seguinte, vamos para um break e depois tem aula surpresa ainda para vocês e muitas novidades aqui com Ana Maria Guimarães. Vida, saúde e beleza. Com estes conceitos, a Biodolt traz uma linha completa de produtos para tratamento e cuidados de sua pele. A linha Biodolt Face possui o exclusivo conceito Dermivit, uma combinação de três ativos específicos que garantem grandes resultados. Biodolt Cosmetics, uma inovadora solução para a mulher brasileira que busca uma beleza saudável. Conheça a linha completa de produtos Biodolt. Biodolt, viva sua pele! A Ana estava perguntando, e o que são esses sabonetes, essas coisas todas? Eu falei, Ana, você vai ganhar o kit Biodolce, fica tranquila. Nas melhores lojas de todo o nosso Brasil, produtos de beleza. Olha só, aqui é um hidratante corporal aqui para a Ana. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. E também um sabonete nutritivo esfoliante. Visite o site da Biodolce, lá tem muitas novidades para vocês. nas principais lojas de todo o nosso Brasil. Então, olha, Ana, está aqui entregue, deixa aí do ladinho para você. Nossa, que show! Viva sua pele, você vai ficar ainda mais cheirosa, mais bonita, viu, Ana? Essa sacolinha aqui, a gente que viaja muito precisa, viu, gente? É para não esquecer, muito obrigada. Todas as professoras que vierem aqui no programa vão ganhar o kit Biodolce, viu? São só as professoras, tá bom, Suzy? Professores, não? As professoras, e professores também, tá? Homem, não pode? Pode, não, é que ela fica olhando os kits. Falei para ela que tem as principais lojas, já? Fica pedindo, tadinha, é um amor de pessoa. Até parece que ela não ganhou, né? Gente, uma dica final aqui, não resisto. A nossa tulipa em azul, então, fica maravilhosa. Essa tulipa vocês também podem colocar como composição no ramalhete de lavanda, tá? Só aquela pincel 424, número 10. A tulipa nós estamos fazendo com o famoso 444, pincel faca, que foi lançado agora recentemente. E compõe a tulipa finalizando em azul, azul ultramar, magenta, tulipas amarelas. Muito fácil de fazer. Deixa eu dar um toquezinho de azul. Fácilzinho, hein? Nossa! Essa é a nossa tulipa. Essa é a nossa tulipa. Ana Maria Guimarães, hein? Deixa eu mostrar. Que isso, Ana. Eu quero lembrar pra todo mundo, Ana, que você vem no nosso programa, gente, desde 2005. Acho que você tá vendo aqui mais de 40, 50 vezes. E todos os programas que a Ana esteve conosco na Ateliê na TV estão no nosso site, ateliê na tv.com.br. Então, pessoal, entra no nosso site, Ana. Nossa, que legal! Põe lá, Ana Maria Guimarães. Vai ter uma lista enorme. Aí você assiste, Ana, quantas vezes você quiser, em técnicas diferentes. Ela já pintou mala, já pintou parede, já pintou o que você imaginar. A Ana já pintou aqui nos programas. É gostoso isso, né, Ana? Olha, quantos anos, né? Até eu vou entrar pra ver, ó, cinco anos atrás, né, gente? Tem muitas técnicas aí. Adorei, ó, segura aí, daqui a pouco a gente vai mostrar as peças que a Ana trouxe aqui. A gente vai pra aula surpresa, depois a gente volta, que eu quero mostrar a tela que a Ana trouxe aqui no nosso programa. Oferecimento Minuano Boa tarde, meu nome é Leila Jacobi. Nós vamos hoje fazer uma técnica de peticolagem. Nós vamos utilizar o papel termocolante, acetato pra fazer o molde, lápis, tesoura, alfinete, tecido de algodão da Estilotex e uma toalha criativa da Estilotex. Primeiro, nós vamos virar o papel termocolante do lado opaco. E eu vou fazer uma menininha que a gente chama de sambonê. Então, é assim. Você vai tirar o molde da roupinha dela em acetato. Quando você for colocar no papel termocolante, você vai inverter pra poder fazer a colagem. Com um lápis de grafite mole, você vai tirar o molde. Tirar o molde. E não esqueça de numerar esse molde, porque fica mais fácil pra quando você for montar a peça. Você vai montar no tecido, uma vez, cada desenho desse molde. E vai passar o ferro. Você vai tirar em tecido estampado, tecido liso pro avental, o sapatinho, a manguinha e a mãozinha. Vamos enfeitar com botõezinhos. Então, eu vou fazer... Você vai tirar a película, depois que passou com o ferro. Você vai posicionar o sapatinho dela. E com o ferro, você vai fixar na toalha o sapatinho. Seguindo o molde, você vai colocar o vestidinho, o avental, o chapéu e você pode passar e assentar. Mãozinha e o bracinho dela. Pra você ficar com este resultado. Aqui ela já está colada. Você tem a bonequinha montada. Então, depois que você fizer todo esse processo, nós vamos fazer o caseado. Com fio de linha pra bordar. Você vai fazer um caseado comum de trabalho. Ó. Procura fazer sempre o caseado no mesmo tamanho. Pra ficar um trabalho diferente.